Olá pessoal, radar no ar nesta quarta escaldante de dezembro, mas que claro, não te afastou da telinha da TVE, a TV pública de todos os gaúchos e gaúchas. Tu tá aí debaixo do ventilador, ligado com a gente, graças ao sinal digital da emissora e também da internet. Quer saber como? É só digitar tve.com.br no teu navegador, entrar no site e clicar na aba TVE ao vivo. Pronto, tu leva o programa de todas as tribos pra todo e qualquer lugar deste mundão. E no programa de hoje a gente fala sobre o FestiSol, um festival solidário e multicultural que vai rolar neste fim de lá em São Leopoldo. E pra fazer o som nosso de cada tarde, tá aqui no estúdio hoje a banda de rock gospel, Segurança Máxima. Confere aí o som irreverente deste grupo de jovens. É com vocês, moçada. Glória, 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 glória. Só tem plan do ar! 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 Isso é preciso! Só tem plan do ar! Está pronto, Town Vai! Col racistos pra todos os해�amos! Muito também! O que é que rima conquistão? O que é que rima conquistão? O que é que rima conquistão? Eu não entendi não Eu não entendi não Pelo do cristão Uma maconha não pode não Pelo do cristão Cheira cocaína também não Pelo do cristão Sexo atriz, não pode não Pelo do cristão O que é que rima conquistão? O que é que rima conquistão? O que é que rima conquistão? Hora da pregação Eu não entendi não Pelo do cristão Viva então Pelo do cristão Sexo atriz, as luzes apagaram já Pelo do cristão As coisas do mundo estão mortos já Pelo do cristão Eu amo Jesus de mortos já Pelo do cristão Pelo do cristão Pelo do cristão O que é que rima conquistão? O que é que rima conquistão? Eu não entendi não Eu sou amor no coração Pelo do cristão Este meu Jesus de mortos já Pelo do cristão Quando as coisas do mundo Eu não volto não Pelo do cristão Pelo do cristão Segurança máxima Aqui no radar Vamos conversar com eles Cara, quase peguei o extintor de incêndio Quando é que a banda surgiu? Com que proposta? A banda surgiu em São Leopoldo Com uma proposta de levar a palavra do rei Para as pessoas de uma forma irreverente Onde a gente consiga passar o amor A energia Salvação da alma Para quem acredita Com muita alegria Seria essa a ideia Sem fôlego, né? Isso Então essa é a mensagem Essa é a mensagem Cara, como é que vocês se conheceram? Através de várias igrejas diferentes Se conhecemos dentro da igreja Cara, e quais são os espaços Que vocês veem se apresentando Igrejas, inclusive? A nossa proposta, na verdade Além de tocar em igrejas É tocar nos pubs Em outros locais Para trazer, recrutar essas pessoas E passar amor para cada uma das Então em diversos locais A gente está tocando hoje Cara, e a experiência de tocar em festivais, né? Vocês andaram se apresentando aí No Holiday Rock, né? Maravilhoso Como é que foi essa experiência? A receptividade A receptividade A receptividade A receptividade do público com a gente É maravilhosa As crianças adoram Porque a gente faz uma parte teatral muito grande Aqui não dá mais com fogos e tudo Então o pessoal vem A gente dança Corre até eles Faz uma interatividade boa E a receptividade tem sido ótima Independente de ser uma banda gospel Velho, vocês também já abriram, né? Já dividiram palco aí com gente importante, né? Queria que vocês falassem um pouquinho Sobre também essa experiência, né? De abrir para artistas consagrados aí da cena, né? E que trocas vocês estabelecem aí? E também nesses encontros Eu acredito assim, ó Que essa abertura que a gente fez Para cada um deles Deu uma experiência muito maior para nós E claro que Quando a gente pega pessoas mais renomadas A gente tem um pouco de medo Como é que as pessoas vão reagir Sendo uma banda gospel No meio de pessoas consagradas Que já tem hits nacionais, né? E a gente vai A gente se prepara bastante Entra E o pessoal tem dado uma receptividade muito boa E as pessoas, cara Como é que as pessoas encaram isso? O fato de ser uma banda gospel, ao menos Mais ou menos assim Eu sempre falo A gente vai tocar que é uma banda gospel E no primeiro momento eles fazem uma cara Uma banda gospel no meio da gente, né? Mas aí eu sempre falo Se vocês realmente gostarem do som E colocarem o coração de vocês E abrir o leque Vocês vão gostar do que vê Começa o acorde Meio assim Lá pela terceira música Todos se juntam Dançam curto E vem pra frente Querem ver as periotecnias E termina todo mundo aplaudindo Não teve um show que a gente fez até hoje Que o povo não aplaudiu Veio junto, cantou E brincou com a gente Cara, em termos musicais também Quais são as influências de vocês? Também o nosso editor aqui Até comentou comigo, né? A questão Ele lembrou o Genesis, né? A fase Essa performance Essa coisa mais teatral, né? Peter Gabriel e tal Tem a ver? Tem, tem a ver também Inclusive a gente brinca Tem que a gente ter um pouco de Dos Mamonas antigos Tipo assim O Mamonas gospel Que a gente brinca E nessa fase aí também Então a gente procurou A gente tá buscando uma parte teatral Cada vez mais avançada Pra ter um diferencial de grupo, né? Porque a gente tocando assim As pessoas vêm e curtem pra caramba, né? Cara, e o Como é que vocês compõem? Como é que é o processo aí? É um grupo grande, né? Como é que vocês fazem As partes das letras Sou eu que componho, né? E aí a gente se reúne em estúdio E vai surgindo as ideias Cada um vai colocando uma pitada E a coisa se forma assim Uma hora pra outra E tão gravando aí Tão em processo de gravação Do primeiro CD Como é que tá? Quantas andas aí Essa produção? Tá bem, a vontade Tá em torno de 75% concluso Acredito que o lançamento total dele Vai ficar pra março agora A gente já tá lançando Agora Já lançamos nosso clipe Dia 6 agora passado, né? Dia 29 A gente vai lançar já O nosso primeiro clipe De fevereiro E em março A ideia tá com o CD Todo pronto já Com 10 músicas Além de mamonas Assim, né? Do próprio Peter Gabriel O que mais que vocês ouvem Pra fazer esse rock gospel? A gente tem muita influência Assim, da parte de hard rock CDC, Creedence Alguma coisa assim Com Aureta Flanklin Tina Turner Na época do Ike Turner Também A gente tem a referência Muito dos anos 50 Também 60 e 70, né? Que é o nosso forte Assim pro rock E hard rock E o Crente Vacilão Esse aí é o primeiro Primeiro single, né? Da banda Cara, vem o clipe aí também, né? Com animação Queria que você falasse Desse formato, né? Um formato Adusitado A gente ainda tá Estamos numa surpresa ainda, né? Mas o clipe realmente Tá ficando lindo Onde nós seremos Nós mesmos Em forma de desenho, né? E a ideia é atingir Tanto crianças Quanto pessoas de grandes idades Porque Eu não posso revelar Tudo que vai acontecer no clipe, né? Mas a ideia é Pegar Tanto o pessoal da igreja Quanto o pessoal de fora Passando uma mensagem Sensacional Mas tem que conferir Dia 19 de fevereiro, né? Cara, e que história É esse single Conta? Que história É esse single Essa música Conta? Essa história Conta o seguinte É a história De um crente vacilão Mas não o crente da igreja São pessoas que Não fazem o bem Que fazem o mal Que elas procuram Não ajudar o próximo Inclusive não atravessaram Uma rua Uma pessoa de idade, né? Crentes somos todos nós Ou tu é crente Em Deus Em Jesus No Espírito Cada um dentro da sua religião Independente de placas Só que se tu Não faz o bem Tu não prega o amor Tu coloca pessoas enciladas Tu acaba sendo um crente vacilão Então tu tem que procurar Fazer as coisas certas Pra não vacilar E tu não pagar o preço Ali na frente Beleza, cara Sucesso aí na trajetória de vocês Obrigado por participarem Muito obrigado pela oportunidade A gente vai ouvir Mais uma de vocês Antes de encerrar Queria mostrar só Esse CD aqui Que vai estar sendo lançado Lá no Fest Sol Neste final de semana A gente esqueceu de falar Que é parceria com A Som de Peso Tem muitas bandas aqui Que vão estar Vão estar presentes Lá no festival E tem lançamento Então Deste CD Pra quem ficou Preocupado aí Com o fogo aqui no estúdio Tá tudo sob controle Temos extintores A gente vai conferir Mais uma dos caras O radar desta quarta Vai ficando por aqui Lembrando que a reprise Desta edição Vai ao ar Às nove da noite Na sequência Mais uma da Segurança Máxima Obrigado pela audiência Uma ótima noite E até amanhã E até amanhã Um dia vai chegar Vai chegar E ele vai virar no lugar One, two, three, four É, ele vai se preparar Preparar Você não perdiu A terra vai virar One, two, three, four Você tem que resguardar Os fundamentos E a sede se trirar One, two, three, four E a sede se trirar Acabar E seu pensão Está aplicado É doar Pare de ser tão queimoso E seja um crente valoroso Se for causa de mentiroso Vai devorar Um pouco de ojo Não seja um crente vacilão Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não seja um crente vacilão Não, 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 não Não, não, não Tire o barbeiro do teu olho Meu irmão Não vê a mínima Já o sublime mínimo, não One, two, three, four Temos que andar na contramão Das coisas deste Munducão Vai lá com o Xenô Vai lá Não Protele mais seu tempo E se a vela A favor do vento Enche de tanto lamento O que Deus quer É seu arrependimento Vamos lá Pare de ser tão queimoso E seja um crente valoroso Se for causa de mentiroso Vai devorar Com o de ojo Não seja um crente vacilão Não, 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 não Ei, o varão Não seja um crente vacilão Não, 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 não Não seja um crente vacilão Ei, o varão Não, não, não seja um crente vacilão Obrigado TV Até a próxima Não, 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 não Até a próxima Obrigado.